Em Ipanema, no Vale do Rio Doce, o dono de uma padaria da região central da cidade passou por momentos de desespero. Cinco pessoas invadiram o estabelecimento, entre elas um adolescente. Um deles pôs uma arma de fogo na cabeça do comerciante. O crime foi registrado por imagens da câmera de segurança. Ao vivo, a gente conversa com o repórter Miguel Brás para falar dessa ocorrência. Boa noite, Miguel. Boa noite, Saulo. Boa noite para todos que acompanham a nossa programação. De acordo com a polícia, o estabelecimento fica na região central da cidade. A polícia recebeu as imagens deste roubo e, como podemos ver aí, um dos indivíduos aponta a arma para a cabeça do comerciante, obriga ele a abrir uma gaveta de um caixa, leva o comerciante para um canto do estabelecimento e depois o suspeito volta e rouba o dinheiro que está em caixa. Após análise dessas imagens de câmeras de segurança e reconhecimento do suspeito, a polícia começou os trabalhos que duraram dois dias. Ao ser localizado, a polícia montou uma operação que culminou na prisão deste suspeito. Além da prisão dele, também foram apreendidos drogas, dinheiro e vários materiais relacionados ao tráfico de drogas. Além deste homem, outras pessoas, dentre elas um adolescente, foram detidas. A polícia disse que essas pessoas podem ser traficantes de drogas na região. E também a polícia trabalha para encontrar outros suspeitos que colaboram com esses traficantes que fugiram ao verem a equipe de polícia. Os trabalhos ainda continuam e o caso está com a polícia civil. Saulo, eu volto com você. Obrigado, Miguel. Boa noite para você e um bom descanso.